olá você aqui é com só esse chocos brasil aqui que fala é o deus e hoje você se acompanha do tracoball c por kait e kait 3 essa parte serão um esforçável e nossa foi acordou vamos chocar você que sabe se eu cheio somente cascante selenho se consegue jogar com um elite como eu todos os sands são inscretos por suas habilidades de combate e você foi tirado por o resto do tracoball você não é isso por assim eu vou ficar Um trabalho de difícil? Apenas um nível menos baixíssimo Apenas um nível de difícil E a um nível de difícil E um nível de difícil Você está com isso Como você vai te contar A maior quantidade de difícil A maior quantidade de difícil Você já descobre Jejejeje O que está acontecendo O que está acontecendo Kekuara? Você vai ter maisдо de isso Vá na beleia! Parece melhor quando você terá o Nappa! O que vocês sabem esse tempo todo? Quem será que está exatamente esforçado? O Bogu, éishidaw! Quer saber se estava ou mesmo despejado para a outra? Que estão? Convente esses bestiais para... ...fuxir com eles! Mesmo que as coisas olham muito bem, o que está acontecendo? Boa tarde! Como vai? Como estão vocês? Mataram um pouco! Awesome it is! Estabele te ensinamos... ...Otachi de lá! Que esse é feito com Aladdin e 40 na 3! Tem essa festa aqui em casa e se não é... ...esse bicho o doer assim! ...e oito, e oito, e oito! ...oito! 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 Oh oh! Que está por todo chico? No esperava! Que estarei a poupadeta! Quer saber? Nunca mais ref... Não quero fazer isso com a mamãe, eu juro. Eu sou o sexta ciclista, nunca mais assim ó. Enquanto isso assente, tudo o sente. Nunca mais faça isso com a mamãe, eu se encher. Venha totalmente no ar. E sim, eu desafio esse tempo tonto. Paraíso Pupical. Ha ha ha! Amehameha! Amehameha! Eu não vou para isso. Eu não vou para isso! Amehameha! 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 Ha ha ha! Que saber deve ser vindo os lagos. Aso tempo por este dato. Descobre! O que é o seu cargo? Amehameha! O que é o seu cargo? Pelo amor! Amehamehae! Ai 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 ai! Oh que que deu mal! O que será que cheia a dois passagens no tempo todo? O que será que cheia a dois passagens no tempo todo? Não mexe não, é da perna, não mexe não, a cama é da perna, não é pra mexer Que guia ai cor se morreu Eu estou super lento! Não há jeito que eu poderia ser batido por uma classe de baixo ... O que é isso? Uh oh! Esse é esse! Hahahaha! Acorde! Esse é o pecado! Nunca mais é isso! É um quadro! É aquele monstro! Não quero só ir procurar! Se bastante ao mesmo tempo! Eu sou o único literal! Sim, é cerca de existência! Hahahaha! O que está errado? Riding away! Hahahaha! 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 Estou indo para frente! Estou indo para frente! Estou indo para frente! Hahahaha! Estou indo para frente! Hahahaha! Não! O que é que você que ele fez? Não! Fiquei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Não! 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 Sai daí! Faça esse dilete! Tempestade... Inocente! Comprar! 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 E a sua casa... Fulcente! Sim! Ah! Ela pegou, vovô! Aaaaaah! Deixa eu dar um beijo! Deixa eu te pegar! Deixa eu te pegar! Deixa eu te pegar! Ha, 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 ha! Aaaaaah! 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 E seguiu! E seguiu! Esse é um beijo! Aaaaaah! 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 Essa é um beijo! É da outra! Assim está... Aaaaaah! Essa é um beijo! Faça o cintilete! Terceira! Perda o cintilete! Eu consegui fazer isso! E finalmente! O seu barro a fazer dois freitas! Muito especial! Missão cobrida! Acertou! Muito bem, Ater! É isso aí! Obrigado por assistir! E não esqueça de deixar o seu like! E se inscreva no canal! Obrigado por assistir um video maravilhoso! Muito fácil! Parece que a Saiyan Thrac, É a culpa de Goku. É tão difícil. Bem, bem, o que você está fazendo aqui, Namekia? Você. Então você conseguiu sobreviver. Eu vou para o seu mundo, Planet Namek. Eu vou ser imortal usando os Dragon Balls. Só que eu pensei, mas eu não vou deixar você. Gohan e Krillin já estarão indo para o Planet Namek. Goku provavelmente já chegou lá. O que? Goku é... Kakarot? Isso está ficando muito complicado. Eu tenho que ir. Depois. Obrigado ao Goku, a Terra é... Obrigada. Ah, acertou, mano. Quer saber? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Beijo. Tchau. O que dizer mais? Beijo. Tchau.